Animais Gato Gato Cachorro Cachorro Coelho Coelho Galinha Galinha Galo Porco 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 Pato 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 Cavalo 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 Papagaio 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 Cobra 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 Peixe Peixe Boi 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 Girafa Girafa Aranha 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 Pinguim Pinguim Elefante 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 Cabra 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 Cabreto Tão E Go 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 Leopardo 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 Zebra 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 Macaco Macaco Onça Onça Bavão Bavão Tigre Tigre Hipopótamo Hipopótamo Canguru Canguru Tartaruga Tartaruga Jacaré Jacaré Camelo Camelo Sapo 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 Rato Rato Leão 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 Urso Urso Tchau E obrigada por assistir Tchau E obrigada por assistir Tchau